Quero ser alguém que não sou eu Pelo aos porcos fogos e meio ao vazio Essa alma tem espírito e sim é uma parte de mim É a suma de uma luta contra tudo que aprendi Nessa casa tem espíritos e eles falam com mim E aí, seus loucos Como que tu tá hoje, hein? Gosta a música da intro no canal do Gil Que agora eu aprendi como é que fala o nome dele É Gil mesmo, tá? Se chama Sp... Aprendi como é que fala o nome dele Não, aprendi como é que fala o nome da música Vai, trouxa, canta a vitória antes da hora Spam, Spam, I don't know Que tem o Gil, o Choice e o Leandro Godoy Tem reação aqui no canal Vamos fazer reação agora da próxima Que chama Roda Gigante Que é o Gil e o Leandro Godoy Que por sinal tá nessa música da intro aí também Que eu adorei, tá? Essa música é maravilhosa É uma pegada rock'n'roll, é muito boa Se você não conhece, não ouviu O link vai estar aí na descrição E também tem vídeo de reação no canal E como os outros também Já teve Gil e Kant aqui no canal Aquela música foi muito, muito boa Enfim, já tem vários E play! Silent Silêncio Gil e o Gil e o Leandro Godoy Tudo no lugar certo? Tô É animação Eu me renovei com o tal V Como trouxe paz Cavam essas covas onde o ego jaz Eu me agigantei contra o meu medo Muita coragem pra vencer aquilo que faz mal Eu agiganhei todo o meu ser Sempre mais e mais, sempre mais e mais Uma roda gigante Me lembra como antes Eu era um gigante Escalando esses montes Medo tinha um monte Cruzando essa ponte Avistando o horizonte Que reside nessa fonte Do ser E eu sei O fundinho da produção musical No alto da roda gigante Barulhos me fazem ver Tudo que eu vivia antes Não preciso mais viver Consegue ouvir uma voz mais grossa no fundo? E a fina em cima? Ultimamente todos parecem ser falsos Que acredito que mais nada pode ser real Ultimamente meus sentidos estão baixos Que eu sinto como se fosse normal Diariamente penso como poderia ser Se o mundo não fosse um lugar banal Ultimamente estou tentando não enlouquecer Como se vive entre o bem e o mal Hora de fazer a roda girar Mesmo que me jogue para baixo Hora de ver o mundo brilhar Mesmo que não pareça tão fácil Eu tentei te mostrar Todas as voltas que o mundo dá Eu jurei te deixar Pegadas pra você saber como voltar Olha esse toquinho da produção musical Cara, me lembrou alguma coisa Nostalgia Eu me acostumei Como talvez Como tanto faz Tanto tempo que não sou o tal Eu me renovei Como talvez Como trouxe mais Cavam essas covas Onde o ego jaz Eu me agigantei Contra o meu medo Muita coragem Pra vencer aquilo que faz mal Eu agi ganhei Todo o meu ser Sempre mais e mais Sempre mais e mais Eu tentei te mostrar Todas as voltas que o mundo dá Eu jurei te deixar Pegadas pra você saber como voltar Cara Olha esse final Produção musical linda Eu já percebi isso Todos os sons dele Tem uma pegada meio rock'n'roll Assim, sabe Às vezes mais agressivo Às vezes mais sutil Mas eu já percebi Que tem uma veia de rock'n'roll aí Eu queria falar que essa É a minha favorita De todas que eu já ouvi Do Gil até hoje Só que assim As músicas dele são tão diferentes Uma das outras Uma das outras Isso Porque por exemplo Aquela do Kante É diferente de tudo Que eu já ouvi Cara Aquela música tá muito, muito boa Que é ele com o Kante O feat Depois A da intro Que é com o Leandro E com o Joyce também É mais diferente ainda Porque a do Kante É uma brisa total Entendeu E é uma brisa que faz Todo sentido no final Na letra E no videoclipe E essa da intro Já é uma coisa Bem mais agressiva Sabe Uma coisa bem mais rock'n'roll E é maravilhosa também E essa daqui Eu senti uma pegada Muito, muito sentimental Nessa música aqui Tipo Não só na letra A produção musical Está lindíssima Os elementos que foram colocados Eu não sei Geralmente ele faz Vamos ver quem que fez aqui Produção Do Produção Áudio Gil Falei? Vídeo Silent A Silent Producer Foi que fez o vídeo E eu gostei muito desse vídeo Silent Precisamos conversar Querido O Instagram Vamos trocar umas ideias Porque eu amei Essa espécie de animação Que foi feita Entendeu Que eu acho que A parte da rua ali Do bonequinho Estava uma coisa Com uma Com uma pegada Mais Mais triste Porque eu achei Que o beat Não triste Mas mais sentimental Aquela veia Que faz Seu coração Dar aquela apertadinha Foi o que eu senti E a parte da roda gigante Já está uma coisa Mais alegre Mais vibrante Mas se você repara No bonequinho A maneira que ele vai andando E a rua em si Me passou essa impressão E a letra tem também Essa dualidade Conforme o Leandro Como o Leandro foi falando Eu não sei mais o que fazer Para viver nesse mundo Entre o bem e o mal Como escolher entre o bem e o mal Alguma coisa assim Que ele falou Então eu acho que a animação O vídeo foi muito bem feito E passou essas duas ideias Para mim Porque a roda gigante Lá no fundo Está super colorida Vibrante Sabe Enquanto Parece que assim Dois mundos Sabe Foi a sensação Eu posso estar viajando Você sabe que eu dou Umas brisadas Mas para mim Foi o que eu passo A letra é lindíssima Quem começa cantando É o Gil E ele fala Eu me acostumei Ele gosta muito De brincar com as palavras Viu querido Já falei e repito Ele gosta De relação Bada com as palavras Eu me acostumei Com o talvez Com o tanto faz Tanto tempo Que eu não sou o tal Eu me renovei Com o tão V Como trouxe paz Cavam essas covas Onde o ego Jaz Ok E aí depois Eu me agigantei Contra o meu medo Muita coragem Para vencer Aquilo que me faz mal Eu agi e ganhei Todo meu ser Sempre mais e mais Sempre mais e mais Uma roda gigante Que acabou sendo o nome da música Me lembra como antes Eu era um gigante Escalando esses montes Medo tinha de monte Escalando esses montes Medo tinha de É completamente É outra palavra Entendeu É escrito da mesma maneira Mas o significado É completamente diferente Cruzando essa ponte Avistando esse horizonte Que reside nessa fonte do ser E eu sei Do alto da roda gigante Barulhos me fazem ver Tudo que eu via antes Não preciso mais viver Essa parte A parte do Gil Tá muito linda Cara As letras Geralmente são muito Muito bonitas Entendeu Eu lembro que tem uma outra Que eu ouvi dele Que velho Nossa Pera aí que eu vou achar Eu vou achar o nome da música Escutem a música dele Que chama Relativo Também tem reação aqui no canal E veja a letra dessa música As letras são muito bonitas Assim Todas na real Tipo Muito, muito bonitas Tem músicas que Eu acho que Tem música pra Todo tipo de Sentimento e de momento Assim, sabe Tem música que Que dá aquele up Aquele salve Que você precisa ouvir Em dias que você tá Mais desanimado Sabe E tem músicas que ele Faz uma reflexão Muito foda A maioria das músicas Sobre a vida e tal E sobre o nosso Comportamento Perante a vida Entendeu Eu acho que isso é uma coisa Geral nas músicas dele Mas as letras São muito bonitas Depois veio o Leandro Que falou O Leandro também Pegou fundo aqui E falou Ultimamente todos Parecem ser falsos O Leandro já chegou Com um outro lado Do negócio aí Que acredito mais Que acredito Que nada mais Pode ser real Ultimamente meus sentidos Estão baixos Que eu sinto Como se fosse normal Diariamente penso Como poderia ser Se o mundo Não fosse um lugar Tão banal Ultimamente estou Tentando não enlouquecer Como se viver Entre o bem e o mal É uma pergunta isso Hora de fazer a roda girar Mesmo que jogue pra baixo Hora de ver o mundo brilhar Tá vendo? Ele traz um lado De tipo assim Porra, tá foda Tá puxado Tá difícil Que todo mundo Passa por momentos assim E ao mesmo tempo Ele fala Ok, mas agora é hora De... Você consegue É isso que eu gosto Velho Mesmo que jogue pra baixo Hora de ver o mundo brilhar Mesmo que não pareça Tão fácil Eu tentei te mostrar Todas as voltas Que o mundo dá Eu jurei te deixar Pegadas pra você Saber como voltar Essa parte foi muito linda Deixar pegadas Pra você saber Como voltar Amei a música Eu sou suspeita Porque eu gosto muito Da maneira que o Gil Faz música, entendeu? E o Leandro É o segundo som Que eu tô ouvindo Que tem ele também E eu gostei bastante As duas vozes são lindas Eu já conheci a voz do Leandro Que eu fiz reação Da música da intro E a voz dele é muito bonita Durante o vídeo de reação Ali eu falei Pra vocês prestarem atenção Que dava pra ouvir certinho A voz de fundo Se eu não me engano Tem... Pode ser até três vozes aí Três gravações Em tons diferentes Entendeu? Mas dava muito claro De primeira Assim dava pra ouvir A voz mais forte ali Que tava predominando E a voz de fundo Num tom mais baixo Entendeu? Na parte dos dois Mas eu acho que pode ter Até uma terceira voz ali Ou uma ênfase Numa certa frase Geralmente funciona assim Gravação Fera os outros trampos Tem um monte de trampo lá E é muito massa Que ele sempre participa Ou participa ou faz Entendeu? Várias etapas do processo Não só o escrever E o cantar da música Entendeu? Ele faz beat Ele faz os vídeos Ele grava Ele edita Eu acho isso demais Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram AgridoCinderLine Indie Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau